Abriu, abriu lá na ponta direita, veio pro Rafinha, lindo lance, trouxe pro Violo, pro Neymar Ai Neymar, escaforiu um pouquinho e voltou ainda pra seleção do Brasil Ney tá livre, olha a bola tocada por Casimiro, Casimiro chamou pro Ney, Ney fez o giro Já passou pelo seu marcador ainda, ele levou um, levou outro, mais ainda o Neymar Pra grande área, vira e o Júlio, bateu, largou, caixa, e já missou, gol! Gol, é do Brasil, e já Luizão no fundo do Marmente, pra marcar o primeiro gol do Brasil na Copa Neymar, Neymar, eu falei, o Neymar tá livre, ele recebeu, chamou pra bailar, entrou na grande área Quando tava terminando o serviço, apareceu o Filipe Júnior pra ajudar e mandou balaço, chumbo quente O goleirão não segurou, voltou pro Richarlison, meteu pro fundo do Marmente É gol do Brasil, é gol do Brasil, é gol do Brasil Richarlison, um gol atrapalhado pelo Brasil, todo mundo ajudando e a bola entrando Caiu a retranca da Sérvia, caiu a retranca da Sérvia O Brasil abre o caminho pro Ex aqui no Catar E Charlison no fundo do Marmente, Brasil, mas é do Marmente Pela ponta esquerda toca, bola curtia pra Neymar, Neymar dominou Ele vai tentar um toque de bola pro Vini Júnior Domina pela ponta esquerda, vai pra cima da marcação Rolou pro Richarlison, bateu, caixa Gol, 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 gol Richarlison, sensacional, dominou sem deixar cair, bateu o balaço com a perna direita, ela caiu no canto direito do goleirão da Sérvia, Richarlison, Richarlison faz um golaço para o Brasil, para o mundo ver. Richarlison faz um golaço para o mundo ver, na esquerda o Vinícius Capulio, meteu para o Richarlison, na marca do pênalti, ele dominou sem deixar cair, virou-se com o pés não direito, encontrou o canto direito do goleirão da Sérvia, acabou o retrancovite. Bola para o fundo do gol, é o segundo do Brasil, olha o ponto, fazendo dois a...